Fui na cabeça, dança futuro, balançar que é uma loucura Vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer futuro, balançar que é uma loucura Vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pra quebrar Com duro vamos dançar, com duro Oi, 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 oi Não, não irá bem balançar, com duro, oi, 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 oi Eu estou aqui em casa 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 E aí, Alex Olá, eu sou o Flamu Salam E vou convidar você Para ver os meus vídeos no meu vídeo no canal Kaluzul 83 Professional O-I-D Vão, você vai querer Você vai se ver Olha você, eu vou querer Como é esse? Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz E a senhora Estou feliz Estou feliz Estou feliz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL